Música Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo do Assura! Muita gente tem me pedido, então hoje eu vou fazer o vídeo da temperagem de chocolate nobre para vocês. Todas as marcas e todos os tipos têm atrás a descrição de quantos graus precisa para esquentar e quantos graus a gente precisa esfriar. São temperaturas exatas. Então, muita gente pergunta, dá para fazer sem termômetro? Não, gente, não dá. Por quê? Por quê? Porque algumas pessoas falam assim Ah, sente no cantinho da boca quando estiver morno, quando estiver geladinho, fresquinho, é o que está bom. Ah, ou sente no pulso ali quando você sentir que está frio, está bom. Mas a temperatura tem que ser entre 28 e 29 graus. Eu não consigo sentir no meu braço se está em 28 ou se está em 30. E se a gente trabalhar com ele em 30 graus, o chocolate vai sair da geladeira e vai derreter. Então, por esse motivo, precisa trabalhar com o termômetro. É indispensável, gente. Para fazer uma temperagem correta, é indispensável o uso do termômetro. Outra coisa, a cozinha. Tem que estar em uma temperatura entre 28 e 30 graus no máximo. No máximo, no máximo, no máximo, 30 graus pode estar a sua cozinha. Se tiver mais do que isso, você não vai conseguir trabalhar também. E terceira e última dica importantíssima, é na hora de esquentar. Tem que chegar em 45 graus, mas não pode passar de 50 graus de jeito nenhum. O chocolate não pode passar de 50 graus, que daí ele queima. E daí você pode esfriar a 20 graus se você quiser. Você vai tirar da geladeira e ele vai derreter. Então, não pode passar de 50 graus e a gente tem que abaixar entre 28 e 29. Por isso, é indispensável o uso do termômetro. Porque a gente não tem essa sensibilidade tão grande para saber quando está em 28 ou quando está em 30. Pelo menos eu não consigo saber, né? Eu já trabalhei muito tempo assim, mas eu digo para você, uma hora dava certo e uma hora não dava certo. Então, eu comprei o termômetro e foi um dos investimentos melhores que eu já fiz na vida, desde que eu trabalho com chocolate. Vale a pena, tá bom? Pica o chocolate aí, em tamanhos pequenos. Assim, o chocolate e a água não combinam, tá, pessoal? Não pode usar nem um tecilho molhado, a baciazinha. A bacia, eu uso ele em plástico, que seja apropriado para micro-ondas. Por quê? Porque o vidro, ele retém muito calor. Então, você pode queimar o seu chocolate antes dele ter terminado de derreter. Por isso, eu prefiro o plástico. Se você trabalhar com o vidro, você tem que cuidar mais na hora que estiver derretendo, para ele não passar dos 50 graus, tá bom? Eu vou fazer no micro-ondas, mas no micro-ondas ou no banho-maria, dá certo das duas formas e é o mesmo processo. Só que no banho-maria, você tem que cuidar mais para que o vapor não venha a cair dentro do chocolate, tá? Porque não pode cair nenhuma gotinha de líquido no chocolate. Normalmente, eu trabalho aí de 500 gramas ou 400 gramas, não mais do que isso, porque trabalhar com muito chocolate dificulta bastante a temperagem, tá? Sempre de 30 em 30 segundos. No máximo, 30. Passou os 30 segundos, você vai mexer bem. A primeira vez, ó, ele nem derrete, mas ele já esquentou, então você tem que mexer bem. O micro-ondas sempre esquenta mais do meio para fora, tá? Então, se você não misturar, vai queimar a parte do meio e a de fora não vai estar derretida. Coloca mais 30 segundos. Agora, ele já começa a derreter, ó. É um processo bem demorado, só que ele não é difícil, tá? Só demora um pouco para chegar no ponto que a gente precisa, mas é um trabalho fácil de fazer. Mexe sempre bem para não esquentar demais, tá? Mexe e volta lá no micro-ondas mais de 30 segundos. Agora, a gente já tem que começar a cuidar a temperatura para não passar dos 50, tá? Mexe bem e já mede para ver quanto está a nossa temperatura. Ó, tá em 34, então a gente pode colocar mais 30 segundos sem medo, que ele não vai passar dos 50. Sempre mexer bem mexidinho, tá? Coloca mais 30. Mexe bem. Ele já está derretido, vamos ver a temperatura. Tá em 42, então a gente coloca mais 10 segundinhos, que é só para ele conseguir chegar nos 45. E daí a gente já vai poder temperar ele. Então, volta lá, agora só 10 segundos. Se colocar mais 30 agora, ele vai queimar. Então, coloca só 10. Vamos ver se já chegou. 47, ó. Passou dos 45 e não chegou nos 50. Está perfeito, então. Mexe bem, se ficou algum pedacinho sem dissolver. E agora a gente vai fazer a temperagem em banho-maria frio. É o que eu mais me adaptei, tá? Tem a opção de fazer por adição e tem a opção de fazer no mármore também. Mas eu me adaptei mais com o banho-maria frio e vou estar passando essa temperagem para vocês hoje, tá? Hoje está bem fresquinho, então eu vou usar a água de vidro para esfriar, tá? Quando está mais quente, eu uso uma tigelinha de inox, que daí faz o processo mais rapidinho. A água tem que ser água fria, não gelada, tá, pessoal? Não pode ser água muito gelada, que daí não dá certo. É a mesma coisa que colocar direto na geladeira. Então, a água tem que ser fria da torneira. Quando está muito quente, que a água da torneira vem assim mais morninha, então eu coloco umas pedrinhas de gelo até que ela vai ficar em uma temperatura ambiente, nunca gelada, tá? Então, a gente vai trocar, passa esse chocolate para essa vasilha. Trocando aqui, a gente já abaixa alguns graus, só nessa troca aqui já diminui um pouquinho. Lembrando que é uma coisa que tem que ter paciência, tá, pessoal? Demora, tem que mexer bastante. Trabalhar com chocolate é uma maravilha, só que é um processo bem demorado. E agora coloca essa bacia nessa tigela com água. Lembrando de cuidar muito para que não caia nenhuma gotinha de água aqui dentro, tá? Se cair aqui dentro, estraga o chocolate. Ele implasta, vira um negócio bem estranho, não dá nem para usar para recheio daí, tá? Agora você vai mexer até que ele vai chegar nos 28 e 29 graus, tá? Entre 28 e 29. Vamos ver quanto que ele já está agora. Está em 42, ó. Tem que mexer bastante tempo. Normalmente vai aí entre 10 e 15 minutos para chegar na temperatura certa. É só isso, tá, pessoal? É só mexer até chegar. Tem que chegar entre 28 e 29. Se tiver 29,5 ou 30 graus, ele não dá certo. Você vai colocar na geladeira, ele vai desenformar certinho. Mas vai passar um tempinho fora da geladeira, ele já vai amolecer, já vai virar aquela meleca de chocolate, sabe? Então, tem que chegar entre 28 e 29. Normalmente eu deixo aí 28,5, 28,7 para ter certeza que está bom. Já está em 34. Logo, logo a gente chega. O cheirinho que fica, gente, é incrível. O chocolate nobre é uma maravilha. Vale a pena todo o trabalho, vale a pena o investimento, que é muito melhor do que o chocolate pressionado, tá? 31,5. Mais um pouquinho a gente já chega. Sobre a cozinha, gente, que nem eu falei, a cozinha não pode estar acima de 30 graus de jeito nenhum. Mas eu sei que não é todo mundo que tem ar-condicionado na cozinha, assim como eu há muitos anos trabalhei sem. Faz pouco tempo que eu tenho ar agora na cozinha, tá? Aí o que que acontece? Trabalha de noite, de madrugada ou de manhã bem cedinho, tá? Que são os horários mais frescos. A sua cidade é quente, claro, né? Porque se você trabalhar com ele no calor, ele não dá certo, tá? Você pode temperar certinho, fazer, como eu falei, 50 graus e 28 graus. Que se a sua cozinha estiver muito quente na hora que você tirar da geladeira, vai perder igual, ele vai amolecer do mesmo jeito, tá? Então, daí é ótimo trabalhar de madrugada ou de manhã bem cedinho, pra quem gosta de acordar cedo, que daí dá certo também. Mas quem puder, coloca ar-condicionado na cozinha, que pra trabalhar com chocolate é a melhor coisa. Agora vem o verão, né? Daí é bem mais complicado pra gente trabalhar. Mas é mais fácil armazenar ele depois de pronto no calor, do que preparar ele quando tá muito calor, tá bom? Vamos ver quanto que tá agora. Ó, 29 e 4. Tá quase chegando. Mas esse 4 já altera, se a gente usar agora, não dá certo ainda, tá? Tem que ser menos de 29, mais de 28, menos de 29, tá? Entre essas duas temperaturas. Se abaixar demais, dá pra usar, só que ele pode perder o brilho daí, tá? Você pode fazer um chocolate que não vai ter tanto brilho, mas você vai conseguir fazer igual. Ó, agora mais nunca consegue. Ó, 28 graus e 5, né? Então, o nosso chocolate está perfeito pra uso. Dá pra fazer trufa, bombom, ovo de páscoa, cones, dá pra fazer aí o que você quiser com essa maravilha. Agora tá chegando o Natal, né? Eu tô querendo passar, então, as receitas de ovo Tony e Papai Noel trufado também. Tudo usando esse chocolate maravilhoso aqui, tá bom? Essa foi a nossa gostura de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Ativa o sininho das notificações também pra não perder nenhuma das nossas gosturas novas, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!